Por que não luta a sério? Ou vai ver que você está lutando e eu é capaz de se defender. Ha! Eu sou o mais rápido do Hedgehog do mundo! Isso aqui vai descer ou subir? Ah não. Mas pera aí, ambos esses botões só é pra descer aqui mesmo? Só? Ah, pera. Ambos os botões são a mesma coisa. Tá certo. Só queria confirmar. Tá legal, ele disse que eu precisava ir pro... Pra cá, né? Mas pera aí, o Lago não é pra cá que eu me lembre? Era aqui que eu fui, não? Acho que foi aqui. Eu tenho que saber agora o que é que serve pra isso, né? O que é que... Opa, vi um negócio ali. É, deixa eu ir lá na igreja lá então. Aqui só achei tipo uma chama pra abrir aqui um dos negócios, só isso. Então... Deixa eu tentar ir lá na igreja, ver se eu consegui, né? Vamos ver. Vamos ver. aqui. Vou minimizar. Deixa eu pegar aqui um dos negócios. Aqui. Aqui. Hum, tá certo, era que nem o outro lá, que tem que juntar os outros negócios. Ah, posso usar esse barco, né, tem isso também, eu esqueci completamente que tinha um barco aqui. Vamos aqui, vamos lá, ai, ok. Deixa eu ver aqui esse barco aqui. Ah, deu um save, viu? Não tá. Eu acho que tem um rapaz aqui. É, é aqui mesmo. Ok. Ai, morri, não. Aí, cobrinha. Aí, brigado. Nossa, não faz uma distância, não tem. Vixi, meu Deus. Agora eu fiz um rapaz aqui. Vixi, vai. Aí vai. Bom, morreu sozinho. Aí, estancou do outro lado. Opa, não vale pra cima. Opa, não vale pra cima, não vale pra cima. Deixa eu pegar esse peixe. Oh! Aí vai! O que eles fizeram? Caramba, como é isso? Caramba, eu fiquei surpreso que você sobreviveu ainda mais do fogo danado desse rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba! Aqui! Ok E isso daqui, eu não vou ter que vermelhas Ah, não me lhe de tentar, velho. Eita. Ah, não me lhe de tentar, velho. 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 Ah, não me lhe de tentar. Ah, não me lhe de tentar, velho. 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 Ah, não me lhe de tentar. Ah, não me lhe de tentar, velho. 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 Ah, não me lhe de tentar. Ah, não me lhe de tentar, velho. Hum, peraí, então vamos, deixa eu voltar lá pro barco. Nossa, a gente tá tanto calor que, tô se sentindo levemente... Um pouco doido, cara. Ai, tem hora que me pegou. Ai. Mas como estou falando, se eu até alguns momentos que parece que eu voltei do nada ou esqueci de alguma coisa Porquanto que eu estou dando brevemente umas pausas, porquanto que está tanto calor que eu estou dando umas dores de cabeça um pouco Então peço desculpas Nossa, cara, está complicado Ah, peraí, é para esse caminho aqui, né? Não Aqui Deixa eu confirmar, é lá O outro ponto Peraí, deixa eu ver Beleza Pelo menos esse aqui é infinito Não precisa me preocupar É aqui? Deixa eu ver Aí Eu não estava já aqui E aí E aí Tá, eu tenho que achar então outra Muita cabeça para colocar aqui Nossa Vou tentar o local Você piva no frente, então Muita cabeça para colocar aqui Muita cabeça para colocar aqui Ah, tem uma espada aqui Vamos lá. Deixa eu ver aqui então Esse aqui tem vários Tá, esse aqui é aquele lado dos terceiros, tá bom Esse eu entendi pelo menos Ah, peraí Esse aqui tem que encaixar com esse Só o primeiro sinal que eu não entendi, velho Não tem um sinal aqui que Peraí, esse Esse Ah, ok Então já pegamos a outra Será que agora lá em cima Já tá aberto Ou ainda eu tenho que dar algum outro meio Deixa eu dar uma olhada Parece que eu tenho que, acho que Entrar por dentro pra abrir Mas eu não vi nenhuma entrada aqui Vou dar pra avaliar Vou ver É, tem que ser lá Ah, porraí Ah, aqui Ah, aqui Vou pegar o que eu queria Então vamos voltar lá Aí, segue na igreja Condorun apoleiro Achei a chave da igreja Entendido Agora vá pegar a bebê águia Certo Certo Sem tempo pra papo Vou lá Condorun saindo Então, bora lá Acho que esse caminho dá pra chegar lá É, tem que ser lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri